A primeira delas é essa aqui, eu vou ler a reportagem primeiro, depois eu teço comentários, mas dá vontade de tecer comentários antes, é grande. Bolsonarista descendente de dono de escravos vira pardo por mais tempo de TV na eleição. Vamos lá, tá publicado por Vinícius Segala, no DCM. O deputado federal bolsonarista Beto Pereira, do PSDB, candidato à prefeitura de Campo Grande, mudou de raça e de cor, de 2022 para cá. Há dois anos o tucano se declarou branco à justiça eleitoral, já em sua inscrição para concorrer a prefeito, nesse ano ele declarou-se pardo. É possível que o candidato tenha nesse intervalo de dois anos refletido sobre suas raízes, seus antepassados e identidade racial. Também é possível que a alteração tenha origem em questões mais práticas, já que em 2022 foi alterada a norma brasileira sobre distribuição de recursos políticos para campanhas eleitorais. Atualmente, candidaturas de pessoas pardas ou negras recebem uma cota extra de recursos financeiros do fundo eleitoral. Além disso, a separação de tempo de propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV privilegia os partidos com maior número de candidaturas negras ou pardas. A designação pardo corresponde às pessoas que possuem pais ou antepassados de diferentes etnias. Abaixo a imagem de Pereira com seu pai. Olha, eu não sou nenhum especialista, não, mas ele me parece uma pessoa branca, né? Enfim. Abaixo está o Beto Pereira e sua mãe. Branca. Também. Ele próprio branco. Mas enfim. Na realidade, o fato de Pereira ter se tornado pardo de 2022 para cá causou surpresa em Campo Grande e sua família. O candidato costuma vanglarear-se de seu trisavô, José Antônio Pereira, que seria fundador da capital de Mato Grosso do Sul. Morto em 1900, não há imagens fotográficas do pioneiro, mas o quadro que consta no museu na cidade que leva o seu nome é esse aí, é o quadro dele. Bem branquinho, né? De acordo com a história oficial, o trisavô de Pereira, em 1872, acompanhado de dois filhos e dezenas de escravos e negros libertos, saiu de Monte Alegre, Minas Gerais, atravessou o rio Paranaíba e seguiu até a região do atual Campo Grande, que fez crescer os olhos do explorador pela fertilidade dessas terras. A amenidade do clima, boas pastagens e muita água, José Antônio Pereira resolve não prosseguir em viagem e iniciar uma roça, dando origem a Campo Grande. É essa história oficial que o par do Pereira sempre conta. A historiografia moderna, porém, reconhece que, no local onde chegou o antecedente do candidato bolsonarista, já haviam ali núcleos de famílias negras vivendo em pequenas comunidades, em prosperidade e longe do jugo da escravidão ainda vigente no país. Seja lá como for, Beto Pereira tem uma vida inteira desfrutada no seio de uma família de elite de Mato Grosso do Sul, descendente de fazendeiros e escravagistas. Desde 2022, ele passou a se sentir pardo, alternando sua autodeclaração à justiça, que seja uma tardia homenagem àqueles que chegaram a Campo Grande antes de seu três-avô. Olha, isso daqui é claramente uma jogada política para conseguir mais tempo de televisão, para conseguir mais dinheiro, para conseguir mais, enfim... Está muito evidente o que é que ele fez, não é? Está muito evidente o que ele fez aí. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que esse daqui tem um nome para isso, que é política de identidades, que é o jogo com o uso da identidade para fins políticos, não é? E existem muitas estratégias de como isso é feito. Isso pode ser feito pela direita, pela esquerda. Aqui é o caso de uma pessoa de direita, bolsonarista, que está falsificando, não é? Porque não há nenhum indício de que ele possa ser considerado pardo, não é pelas origens familiares, pelo conceito de pardo no Brasil, que, enfim, as pessoas dizem Ah, mas ele não é tão branco assim. Enfim, os pais dele são brancos. Enfim, questionar... Alguém vai dizer Ah, mas tem um pouco de mestiçagem aí. Qual brasileiro não tem um pouco de mestiçagem, não é? Seriam poucos. Nós temos uma população profundamente mestiça. Eu, por exemplo, tenho no meu avô uma mistura de indígena com negro. Mas eu sou branco. Porque... Vou até botar em tela toda aqui para vocês verem. Eu sou branco. Porque na sociedade brasileira, uma pessoa com a minha cor vai ser sempre considerada branca. Sempre considerada branca, por motivos óbvios. Por motivos óbvios. Então, o que ele está fazendo aqui é claramente um desrespeito à população negra. E, infelizmente, tem muita gente fazendo isso em concursos públicos. Tem gente fazendo isso no Enem. Tem gente fazendo isso em várias para tentar ganhar vantagem. Para tentar ganhar um tipo de vantagem. O Dudu fala aqui, a Xanda me dando bom dia. O Alisson também falou algumas coisas assim. A NAC está a serviço de quem? E o Dudu disse, os bolsonaristas se superam. A estupidez não tem limites. Eu acho que esse caso é falta de caráter. Eu não classificaria como estupidez. Eu classificaria como uma falta de caráter. uma demonstração de desonestidade. Uma demonstração de uma profunda falta de caráter. Trata-se de uma atitude que desrespeita a história brasileira de escravidão, que desrespeita os povos afro-brasileiros e indígenas que sofreram com a escravidão, que foram brutalmente torturados, assassinados e que foram submetidos a condições de trabalho terríveis. E um filho de donos de escravos que se beneficiou desse sistema opressivo diz diz que pardo para ganhar uma vantagem irregular. Eu acho, inclusive, que isso daqui deveria ser questionado na justiça. Deveria ter um questionamento legal. E eu torço para que partidos do campo progressista de lá levem isso para a justiça. Porque ele não deve ter vantagens na televisão ou em vantagens no fundo eleitoral com base nisso daqui. Fala, pessoal, da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então, a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito. Você pode fazer o Pix além das nossas metas por live que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata arroba gmail.com Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo o Gabriel. Então, é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.com ou no pedrozambarda.com e quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.